Esse vídeo é longo, ele conta uma história, ele agora quer se passar por vítima, tá? Ele agora quer se passar por vítima. Ele agora quer se passar por vítima, ele matou quatro colegas. E ele alega que foi achincalhado, humilhado. Ô meu filho, quem é que nunca sofreu aqui dos primeiros empregos da vida? Ô, TV Alagoas, meu Deus! É hoje, eu tive que fazer... Aliás, eu tive que orar muito, rezar muito pra tirar o inquilino daqui, ó. Porque ele me atrapalhava. Acredita? O inquilino, que eu olhava pra trás, só eu lembrava dele. E ele tava aqui, o inquilino, e eu tinha que expulsar ele do meu apartamento, da minha casa, que é a minha cabeça. E nem por isso eu dei no cara, nem matei, nem... E o pior não é nada. O cara tinha uma roda de amigos. Vivia de fazer graça com a minha cara. Vivia de fazer graça. E eu só dizendo, meu Deus, me oriente, meu pai. Pedindo orientação. Meu Deus. Meu Deus. Não me deixe fazer bobagem. Me oriente. Que eu faça o meu. Somente o meu. Cumpra a minha obrigação. Preciso levar o pão pra casa. Mas esse aqui, a desculpa que ele tá dando, fui achincalhado. Fui jogado no lixo. Deixa de ser teu mimimi, rapaz. Tu matou, foi quatro pais de família. Me perdoe. E ainda disse mais. A gente se encontra no inferno. E tu não foi? Sim. Por que você não foi? Tira essa desgraça. Olha, eu nunca contei isso pra vocês, né? Nunca conversei isso com vocês. Mas, quem é que não passou por emprego que você chega e já tem um grupinho lá montado? Isso acontece já na escola. Na escolinha da gente já tem um grupo montado. Olha, esse cara é... Ei. Leva um tempo pra você ser aceito pela turminha. É, não é? É. E às vezes, o menino é meio abestaiado, topa fazer qualquer coisa pra ser aceito naquela turma. E a maior burrice, a maior besteira que ele faz na vida. É igual adolescente. Adolescente quer se infiltrar aqui, na galera, tal. E tem um grupinho, principalmente quando tem um líder que acha que manda. É o alfa. Criado com uma mãe. Sabe? Pantufa. Aí faz. Não, esse cara não. Ele é que escolhe. Olha. É ele que escolhe quem deve estar na turma. É. É o popular da turma, sabe? Ele vem em escola americana. E acha que dá certo aqui. Dá não. Porque ele dá pra furar a câmera, me furar a cara. Pim. Olha. Aí, a pessoa chega, o adolescente chega bem estalhado. Fala. Eu queria brincar com vocês também, né? Só se aprender a fumar. E tem a bem estalhado que vai na onda. Só se beber. Se não beber, é careta. A gente todo mundo toma um drinkzinho, velho. O que é que tem, a gente vai... Quer dizer, se o cara inventar de comer bosta, tu vai também. Aqui todo mundo come merda, doido. Vamos lá. Tu vai. Tu vai. Tu vai. Não vai. Onde eu trabalhava. Ah, oh, saudade. A minha sorte ainda eram os donos, que tinham respeito grande pelos seus funcionários. Não a mim. A todos os funcionários. Mas dependendo do grupinho. Oh. Teve um apresentador lá que eu morro de saudade dele. Né? Com medo. Era o medo. Era o medo. Natural. Sabe? Epa, ele está vindo demais. Espera aí. Desacelera aí. E o grupinho? Aí Deus é muito pai. Tudo no tempo dele. Aí ele faz. Não, agora é a vez dele. Quem determina é Deus. Quem dá a resposta. Quem dá a resposta é Deus. Faz. Não, é a vez dele. Não, meu senhor. Ele usou um termo. Qual foi a mesma vez? Não, eu tenho o anjo. Eu tenho o anjo. Eu sou... Eu não vou paredão nunca. Porque eu tenho o anjo, é? Ele foi o primeiro que pegou o paredão na rua. Aí você diz. Você tem o anjo. Eu tenho Deus. É, pessoal. Olha, fique falando com os anjinhos aí que eu fico logo com o papai aqui direto. Senhor operadora. Tá ligado, doido? Fica falando com o chefe dele. É, eu falo é com o chefe dos anjos. Entendesse? Aí o papai do céu. Me segura. Papai do céu. Eu preciso de tanto desse emprego. Aí ele fez. Tenha calma, mãe. Porque choras. Tenha fé. Tenha fé. Porque choras. Tenha calma. Aí chegou o meu dia. Aí ele fez. Bora. Sua vez. E esse daqui que tinha um anjo. Nenhum anjo coberto dele, mãe. Até os anjos abandonaram ele. Não, é de casa. É de casa. Sabe? E chegou e disse. Agora é sua vez. Queira. Agora você vai. E ninguém segurou mais. Até hoje. Graças a Deus. E sabe o que é que eu desejo a essa pessoa? Luz. Paz. Descanse. Eu estou distante. Fique tranquilo agora. Não precisa mais se preocupar comigo. Precisa. É o que eu digo sempre. Torça. Eu torço. Pronto. Tem um monte de gente desempregada. Nas emissoras. Um monte de gente desempregada. Mas são muitas. Aqui em Manaus. Meu Deus do céu. Tem TV. Balançando as pernas. E amanhã pode estar aqui com a gente. Amanhã pode estar aqui. Amanhã eu posso estar batendo na porta deles. Tem uma vaga aí para mim. De si que me mandou é. Não pode não. Porque empregado e empresário são palavras parecidas. Mas não são iguais. Empresário. Empregado. Eu sou empregador. Funcionário. Eu cumpro missões. Eu obedeço ao meu patrão. Ao meu diretor. Que está aqui no meu ouvido. Então. É saber dividir a hierarquia. Sabe. Respeitar a hierarquia. Digo a você. Com todas as letras. Com a idade que eu tenho. Ah. Se eu tivesse a saúde que tu tem. Ô rapaziada. Presta atenção você jovem. Se eu tivesse a saúde que tu tem. A idade que tu tem. Com a mentalidade que eu tenho hoje. Eu chico. Elon Musk. Ah. 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 Psss. Ei. Eu estava na frente. Eu era bilionário. Eu era bilionário. Porque ideias eu tenho todos os dias. Às vezes a saúde não deixa. Você jovem. Você tem tudo na mão. Agora. Não vá na onda de quem não presta não. Se você for na onda de quem não presta. Você vai se quebrar. Você não vai aguentar as porradas que eu levei. Sabe por quê? Porque sua geração não é fortificada como a minha era. Você está compreendendo? A sua geração é muito sensível. É a geração cristal. A minha era aço forjado. Entendeu? Então. Se afasta de quem não presta. E que já é um grande passo. Ouve somente teu pai e tua mãe. Só ouve eles dois. A não ser que você tenha um colega muito bacana que diga assim. Fulano. Vamos fazer um curso. Mas rapaz a gente já estuda amanhã, tarde e noite. Sim, fulano. Mas tem final de semana? Esse é teu amigo. Vem pra aqui pra casa. Vamos estudar. Vamos aqui pra casa? Vamos estudar aqui em casa. Bora. Vamos. Bora. E outro. Vai aparecer os caras. Isso é uns abestaiados. São tudo doidos de tanto estudar. Já tem jeito de abestaiar. Não tem nada, não. Deixa. Conte cinco anos. E passa rápido, tá? Passa rápido demais. Cinco anos. Pode contar cinco anos. Daqui a cinco anos você vai ver como é que eles estão. E a posição que você vai estar. Cinco aninhos. Ouça somente seu pai e sua mãe. Não se envolva com gente safada. Não queira ser aceito na turma. Não queira ser aceito. Não vale a pena. Vai por mim. Não vale a pena. Outra. Arrumou o namorado? Legal. Você merece namorar. Mas começou a botar tua família contra você? E vice-versa? Cai fora que vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Vai se afastando. Vai por mim, garota. Esse cara aí já tá falando mal teu pai e tua mãe. Não sei por que ele não vai com a minha cara. Cai fora, menina. Cai fora. Quer ver outra? Sua mãe olhou pro namorado e fez. Eita. Não fui com a cara desse rapaz. Não fui com a cara dele. E a menina vai dizer. Também, mamãe. A senhora não vai com a cara de ninguém. Porque mãe sabe. A mãe tem o dom. Só. E você vai saber. Quando tiver filhos, meu amor. Quando você tiver um filhinho. Você vai saber o que é isso. De que mamãe falava, eu não ouvia. É ou não é? É. Ai, você vai dar valor a sua mãe. E ontem tirou foto com a mamãe? Tirou? E hoje tirou? Acabou. Ah, acabou. Só foi ontem, foi. Todo mundo no sofá com a mamãe. O almoço dela. O almoço dela, que ela que fez. Tame perfume barato na véia. Rapaz, teve um amigo meu que deu um metro de tecido pra ela fazer o vestido. Eu não vou dizer nem quem foi daqui. Foi daqui. Foi. Daqui? Deixa pra lá. Não vou dizer. Foi chica de trabalho. É, não vou dizer. Chica de trabalho. Escuta a história. Pera aí, rapidinho, rapidinho. Aí outro todo mundo tirando foto, né? E hoje? Tu deu um beijo na tua mãe? Deu nem bom beijo. Tu deu a bênção à tua mãe? A bênção? Porque receber uma bênção é coisa divina. Você não tem ideia de como o dia é bom. Você não tem ideia de quanto o dia é bom. Um dia abençoado pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu avô, sua avó. Deus te abençoe, minha filha. Vai com Deus. Deus te abençoe. É um poder muito grande. É um poder muito grande. Você não tem ideia do poder da bênção. De uma mãe e de um pai. Você não tem ideia. Só vai saber quando tiver filhos. No dia que você tiver filhos, você vai saber. Deus te abençoe. Vai com Deus, meu filho. Deus te proteja. Tenha um dia abençoado, semana abençoada. Você sai e a mãe continua. Meu Deus, aquele... Seja protegido pela tua... A cobertura, sabe? Você só vai saber isso quando for pai e mãe. Quando der quatro horas da manhã. E nada do garotão ter voltado pra casa. A menina nem voltou pra casa e você... Você não dorme. O celular dela, você liga e já tá desligado. É, mamãe, faltou bateria. Valoriza a tua mãe e teu pai. Não só no dia. Porque o dia da mãe é bonito. Legal. Lembrança legal. Mas se você não zelar ela o ano todo, não valeu nada. Um presente. Um presente. Comercial. Vai no shopping amanhã. Hoje. Já tiraram as faixas. Já tiraram as faixas. Acabou. O que é que vem agora? Dia dos namorados. Doze. Olha, dia dos namorados. Compre o presente da sua namorada. Qual é? É fila pra quê? Fila pra... Fila no restaurante pra comer. Fila no motel pra comer. Fila pra... Fila de todo canto. Todo canto tem uma fila pra comer. É, mulher? Então, todo mundo só vai falar em dia dos namorados. Esquecem as mães, poxa. Nos deram a vida. Nos deram o leite materno. Viram o primeiro dentinho cair, nascer, cair. Febre. Ah. Tua mãe velando o teu sono a noite inteira. Esperando que a febre passe. Que na maioria das vezes o homem fala... Olha, segura aí. Eu não aguento mais não. O senhor de menino. É ou não é? É. E a mãe a noite todinha. E bota o altermão. Só a mãe faz isso. Só a mãe. Muito difícil um homem fazer. Tem homem que faz. Mas é muito difícil. Só a mãe faz. Só a mãe faz. E você só lembra dela no dia das mães? Não é injusto. É. Agora não me veio com papel. Ah, morreu. Homenagem no Facebook. Minha rainha. Minha rainha. A senhora não sabe a dor que está neste coração. Vai, pá. Ei, rapaz. Vai que lascar, rapaz. Vamos ao vivo. Geandro, o que você deu para a sua mãe de presente? Onde é que ele está? O que você deu de presente para a sua mãe, meu filho? Olá, Siqueira. Boa noite para você, para todo mundo estar ligado com a gente no alerta. Eu dei uma cesta, Siqueira, para ela. Com várias coisinhas. Olha que legal. Uma cesta vazia. De roupa para ela lavar. Olha que bacana. Não, não. Não, é um miserável. Lava aqui, oi? A senhora lava aqui? Olha. Lava aqui, oi? Hum.